E a partir de hoje nós vamos ler as cartinhas do projeto Papai Noel dos Correios. Todo ano os Correios recebem milhares de cartinhas com pedidos que para muitos parecem simples, mas que são muito especiais. As cartinhas já começaram a chegar e podem ser adotadas até o dia 13 de dezembro, lá na Agência Central dos Correios. A primeira cartinha que a gente vai ler aqui no Jornal Anhanguera é a do Davi. Querido Papai Noel, meu nome é Davi, tenho 10 anos e sou muito obediente e venho através desta cartinha pedir ao Senhor uma cama para dormir, pois a minha se quebrou há muito tempo. E minha mãe é a única que trabalha aqui em casa e está sem condições de comprar uma para nós dormir. Eu e meu irmãozinho dormem no chão. Minha mãe e minha irmãzinha dormem na cama de casal. Desculpe, gente. Mas não cabe. Todos nós ficamos muito apertados para dormir no quarto. E aí minha mãe não dorme direito e acaba acordando cansada. Ela tem que trabalhar para cuidar dos meus dois irmãos. Só fica bom quando está frio. Porque dorme todo mundo juntinho e um esquenta o outro. Mas neste calor não dá. Querido Papai Noel, se o Senhor puder me atender, vou ficar muito feliz. Desculpa a emoção, mas... Demais, né, gente? Bom, essa e outras cartinhas, como estão esperando por adoção lá nos Correios. Quem quiser ajudar, dá um pulinho lá, adote uma cartinha e faça o Natal de uma criança bastante feliz. E amanhã tem mais cartinha, mas eu prometo não ficar tão emocionado. E amanhã tem mais cartinha e faça o Natal de uma criança.